Você estava falando em nascer no sítio, não, nasci no hospital São Luís De 14 filhos eu fui o único que nasci no hospital mesmo Mas sou o caçula, né, do seu Luiz Moreira, né, do seu finado Luiz Moreira, pioneiro E Dona Maria Alzeire de Carvalho Meu amigo É, pra vocês terem uma ideia, o meu pai tem 40, minha mãe tem 48 anos que mora no mesmo endereço 49 anos a completar agora em junho 49 anos de Cacoal, no mesmo endereço Então isso dá emoção, faz com que a gente tenha cada vez mais responsabilidade Eu não queria tocar no assunto, mas tem um caso ilucidado Que aconteceu no dia que teu pai foi pra uma melhor, né Quando eu fui entregar o troféu ao casal, lá na chácara Eu entreguei pra tua mãe No mesmo horário que eu estava entrevistando a tua mãe Teu pai aqui estava passando dessa vida pra uma outra melhor No mesmo horário que eu cheguei depois Ela não estava sabendo, eu não estava sabendo, somente vocês aqui Depois que eu saí da casa dela, que já tinha feito homenagem Deixei o troféu lá de casamento, troféu de ouro É que a gente ficou sabendo Eu estou tocando no assunto porque você tocou no assunto do teu pai Porque eu não gosto de... Não, mas isso aí está tranquilo, meu coração está sereno Eu sei que meu pai está no bom lugar E fez, cumpriu a missão dele aqui em Cacoal O senhor Luiz Moreira, durante toda a vida que morou e trabalhou nessa cidade Criou 14 filhos trabalhando na roça Um homem muito honesto, muito sincero Humilde, simples Gente boa, amigo de todo mundo Gostava de dançar forró Um homem muito feliz, animado Um excelente pai Só deixou coisa boa, como a minha mãe também Mas eu agradeço você, Jota, pelo carinho Cacoal todo aí Mas tem as perguntas Você está em que mandato agora? Eu estou no segundo mandato, já são seis anos de mandato Foi um mandato de quatro anos No mandato passado, eu fiquei um ano e três meses na Secretaria de Obras Com o secretário de Obras de Cacoal Com o ex-prefeito Padre Franco Com o meu amigo Padre Franco Tem muita gente que não gosta Mas tem muita gente que gosta E eu costumo falar E está sentindo saudade dele E eu falei para o pessoal E ele sentindo saudade de Cacoal O Padre Franco, Jota Até hoje aqui nessa cidade Eu acho que ele foi o único prefeito que conseguiu agradar todo mundo O Padre Franco conseguiu agradar É, em qualquer lugar que a gente encontrava, você falava com ele Aí bicho estroncava, bicho estroncava, bicho estroncava Mas eu vou te explicar O Padre Franco agradou toda a população de Cacoal A metade dela é aquela metade que gostava dele e que votou nele A outra metade é aquela que não gostava e que queria que ele fosse embora Ele foi Então ele agradou um quando ele foi prefeito Porque ele ganhou e é a metade que queria E a outra metade que queria ver ele pelas costas Ele também foi embora Então ele agradou os dois lados Mas é meu amigo Já vai você ter uma inteligência muito fértil, viu? E aí meu mandato está no segundo mandato, seis anos Eu não sou oposição ao executivo Eu sou da base do povo A população me chama, me convida Dentro das minhas possibilidades Eu estou visitando, eu estou fiscalizando Porque o papel do vereador não é só criar lei É só criar projeto Tem muito projeto que nós não damos conta nem de fiscalizar eles Então eu acho que projeto, projeto, lei, 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 lei Pra que tanta lei se nós não fiscalizamos nem as que tem Agora fiscalizar onde está o dinheiro público Que era pra comprar comprimido Que era pra fazer asfalto Que era pra fazer... Saúde não tem nada, imposto nenhum Não tem nada Eu acho que sou eu entrevistado aqui Não tem nada A obrigação do vereador é saber o que está acontecendo Eu fui na escola ontem aí Que é propaganda do executivo É que está todas as escolas do município de Cacol Com ar-condicionado Isso é uma falta de verdade É uma mentira Ontem eu fui na escola José Mauro do Matagá Os alunos molhados de suor O ventiladorzinho Que era a época do mandato passado Não estou dizendo que o mandato passado deveria ter feito Ah, por que o mandato passado não fez? Porque tinha outras prioridades Tinha outras coisas pra ser feitas E ficou muita coisa por fazer Porque se fosse pra ser o prefeito Oito anos não precisasse mais de prefeito Não resolveria e acabou Mas não é assim É consequente Vem um, vem outro Tem que continuar fazendo O problema é que a propaganda que estraga Quando não tem o ar-condicionado Diga, olha, nós estamos lutando pra ter ar-condicionado Mas não dizer que tem sem ter Porque cai no discreto Não é dizer que está fazendo sem fazer Isso é uma coisa Dizer que tem ônibus escolar Tem 14 ônibus escolares parados Eu fui lá, filmei nove Dentro da garagem Tem quatro em oficina E tem um de parar lá Então assim, esse trabalho meu de escalação Incomoda também muita gente Que gosta e quer defender Uma coisa que não dá mais pra defender Então eu não sou contra o Executivo Ontem eu vou ter aqui dois projetos Favoráveis ao Executivo Por quê? Que é favorável a Cacoal E eu acompanhei Jota estava aqui ontem Então assim, eu Se for bom pra Cacoal Tá aqui, ó Tô acabando aqui, ó Tô lendo o projeto Isso aqui é projeto de lei Tô lendo Amanhã eu vou estar devolvendo as comissões Isso aqui é contrato que a prefeitura fez Tô lendo Tô averiguando Tô vendo se tá tudo ok Se tá tudo certo Tem alguma coisa que precisa ser questionada Vou questionar Por quê? Quem tá aqui, ó Tô grifando, tô marcando Pra quê? Pra depois eu questionar Porque se tem pra questionar Tem que questionar Contrato Você compra uma geladeira Vem aquele contrato Com um monte de letrinha pequena lá Às vezes a gente tem surpresa Imagina o dinheiro público Imagina a prefeitura Tá bom? Jabá Deixa eu falar Não Tem uma coisa aqui Que é curioso E eu sempre observo Desde o teu primeiro mandato Você não querendo subestimar Nem menosprezar Outros vereadores Que por aqui passaram E que estão também Ativos agora Nesse mandato Eu observo que você É o vereador Que mais a imprensa Faz reportagem Que mais a imprensa Entrevista Como você se sente? Eu acho que isso aí é credibilidade A gente tem crédito Você falou uma coisa agora interessante Eu até posso ser o que mais se entrevista Mas muitas vezes É o que menos passa a entrevista Porque o que o Jota está falando é verdade Aqui todo mundo grava comigo A gente chega lá na televisão Tem um diretor Tem alguém que liga lá E olha Não solta não Eu como eu sou o dono É igual o senhor Eu sou o dono Como o Jota é o dono Ele é que manda mesmo E a verdadeira imprensa é assim Nós temos vários casos aqui em Cacoal Que é igual ao Jota Cortunato Cacoal para todos Eu sou o dono E pronto Acabou Torrado Não vou ficar citando o nome aqui Porque não dá para citar o nome de todo mundo Mas são pessoas que são realmente liberais Quem manda neles são eles E outros aí Televisão por exemplo Algumas televisões Tem algumas televisões que gravam Mas aí tem um diretor jornalístico E esse diretor jornalístico recebe a ordem de alguém Que também não é o diretor Ele tem um patrão E aí o patrão fala Não solta aquela entrevista do Jota Está com o rabo na mão de alguém Então tem isso mesmo O Jota está falando a verdade Mas em geral Eu agradeço a imprensa Em nome do Jota Cortunato Estou aqui também Com sentimentos pelo Zé Pereira Que nós perdemos ontem Um grande companheiro nosso Que fez parte da empresa Zé Carlos Pereira Que fez parte da empresa Trabalhou na MEC Gente fina pra caramba Que ontem faleceu Hoje é o sepultamento Mas assim A imprensa tem um papel muito importante Falando em imprensa Jota Cortunato Eu li ontem uma matéria Que o Hélito Brizon Que foi assassinato Virou Reportagem Virou Assunto internacional Porque era jornalista E foi assassinado Em Cacoal E eu vou falar Sobre esse assunto Segunda-feira Porque Todo mundo fala Que a Marielle Franco Do Rio de Janeiro Uma vereadora Como eu Foi assassinada Ah porque Ficam só falando Nesse assunto Porque lá o povo Não deixou esquecer E o crime Está sendo desvendado Mas o que me chamou A atenção É que a própria imprensa De Cacoal Não cobrou das autoridades A imprensa de Cacoal Deixou a morte Do Hélito Brizon Ser esquecida Eu estou sabendo Agora A imprensa de Cacoal Não cobrou Uma resposta E como foi o Hélito Brizon Pode ser qualquer outro jornalista Pode ser eu Pode ser outro Pode ser qualquer outro E ele era jornalista Pela liberdade de expressão Pela reportagem Que estava fazendo Pelas cobranças Que estava fazendo Então Eu vou começar Segunda-feira Eu vou falar Sobre esse assunto No meu discurso Eu estou aí fazendo cobertura Vou fazer Falar no meu discurso Por que que até hoje Não teve resposta Por que que deixaram Cair no esquecimento É interesse de quem Que não seja desvendado Esse crime E é um jornalista Como a Mariela Era vereadora Como ontem Assassinaram outro vereador No Rio de Janeiro De 24 anos Que estava cobrando O que era certo Eu Vou falar a verdade Para vocês Já fui ameaçado Três vezes Continuo trabalhando Mas o que eu vou fazer Se eu parar Vou fazer o que Mas se você morrer Deus é o meu maior advogado É a minha maior proteção É lógico Eu não vou pular Na frente Na ponta de uma faca E nem na frente De uma bala E Deus sabe O que vai acontecer No meu minuto seguinte Como ele soube Trinta dias atrás Que eu ia passar Por um AVC E que hoje Estaria completando Quarenta e cinco anos E um mês de vida E aí olha Para a saúde agora Água com limão Vou tomar um gole aqui E um abraço Para Caco Alves Estou à disposição Jabá Moreira O seu representante legislativo Caco Alves Em primeiro lugar Água com limão Beleza Um abraço